Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja Sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de Sargento de Carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Juntos a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br Exército Brasileiro. Braço forte e mó amiga. Ministério da Defesa. Pátria amada Brasil. Ministério da Defesa.